Suzana Leonards assume o cargo de executiva comercial do Grupo Band no Rio Grande do Sul. A jornalista Suzana Leonards se retornou ao Grupo Band RS para assumir o cargo de executiva comercial e planejamento da Band TV, PTV e Digital. Antes de voltar ao mercado, a comunicação profissional atuou nos setores de turismo e gastronomia no estado de Santa Catarina. Além disso, ao longo da carreira, a comunicadora teve passagem pelo Grupo RBS, afiliado da SBT no Rio Grande do Sul e agências de notícias e publicidades. O diretor comercial do Grupo Band Rio Grande do Sul, Carlos Toiler, afirmou que Suzana sempre foi uma força da natureza e por onde passou desempenhou seu papel com êxito. Na Band, ela chega para reforçar o time comercial em um momento exatamente desafiador para o Rio Grande do Sul, que precisa se reconstruir. Devido aos últimos acontecimentos climáticos, fechassem, disse ele. Conforme Suzana, empreender sempre foi uma vontade própria. No entanto, a comunicação a chamou de volta por meio de convite de Toiler. Abre aspas. Parar nunca fez parte do meu vocabulário e sim, seguir adiante para desafios ainda maiores. Volto comprometida e disposta a crescer junto com o Grupo Bandeirantes. Fechassem, afirma ela. Tanto aí as informações do coletiva.net. Parabéns aí, Suzana Leonades, vai fazer parte aí do comercial e planejamento da Band Rio Grande do Sul. Tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho aí na área. As informações do coletiva.net, vá lá e leia o portal que é muito bom, eu leio todo dia. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba Fala Mais Online, tá certo? E aí E aí E aí E aí